Acabei de descobrir que a tia Rose, sua tia Rose, também está no aplicativo para namoros que eu entrei. Maravilhoso! Ai, gente, por favor, já falamos sobre isso. Mães, don't fuck! Mas tias fuck e a gente é as duas coisas, não é? Jéssica, será que você me ajuda com o seu inglês? Porque tem um cara aqui que só está falando inglês comigo. Mãe, eu não quero ver isso. Eu quero, deixa eu ver. Ai, joa. Johanna, ele está te convidando para... Gente, vamos mudar de assunto, por favor. Mas eu nem falei nada ainda. Johanna, por favor, você precisa tomar muito cuidado, muito cuidado com serial killers, porque tem cada homem esquisito aqui nos Estados Unidos. Jura? Muito. Olha esse aqui, olha esse aqui, com esse barbão de papai Smurf. Nossa, barbão mesmo. E esse rifle? Nossa, o que? Com o rifle? Sim, ele está querendo me dar match. Ele me match é medo, Deus do céu. É, mocha. É para meter mesmo, porque esse negócio de rifle não está com nada. Que bom que você está me prevenindo, que eu não vou botar foto no meu perfil, que é para me proteger. Então não põe, não põe nenhuma foto de rosto, bota só de arco. Entendi. Mas assim, você filtra os homens pela idade, aí você só vai pegar novinho. Uhul! Gente. O quê? Eu vou vomitar com essa conversa de você. Ai, é dramática. Muito. Era uma sobrinha dramática. Ai, agora vocês me deem licença, que eu vou falar com os meus matches no meu quarto. Vocês cuidam do hotel para mim? Tá bom, pode deixar, prima. Rose, está chatinha você, hein? Aqui, chegou para você. Tio Jessica from Tic-Tic-Tic-Ti. Espera aí. Gente, eu não acredito. Calma, vai rasgar. Calma, calma. Calma. Oh, my God, thank you so much. Tecla SAP, por favor. Ai, mãe, é que eu até esqueci como se fala o... Como é que é o nome da nossa língua? O quê? Você não ia dizer no prêmio logo? Tupi Guarani. Ah, sei. Fala logo em português, por favor. Dois convites para o show da Viúza. Para comemorar o Valentine's Day. Que imagem é essa? Nossa, que sorte a sua, hein? Espera aí. Você não fez nada desonesto para conseguir isso aí, não, né? Claro que não, mãe. Trabalhei a beça para conseguir esses convites. Não, é sério, gente. Eu tive que criar mais de 200 contas falsas para poder aumentar as minhas chances. Parabéns, meu amor. Parabéns. E vem cá, você vai levar o Michael. Cara, eu não sei, porque ele não gosta muito da Beyoncé. Ele gosta mais de Jay-Z. Ah, é? Mas, ué, se ele não for, quem é que vai com você, gente? Ele gosta muito do que você possa fazer. Sabe, eu não vim aqui pra ver. Eu não vim aqui pra evitar. Eu não vim aqui pra ver. Eu não vim aqui pra acreditar E eu não vim aqui pra viver E eu não vou nunca haver de você no ar. Eu não vim aqui pra saber Ferdinando, Ferdinando, quem morreu? A diva das divas, a personificação do glamour, a rainha do close certo, dona Jô. Quem, Ferdinando? Eu. Ah, para de drama, meu amor, que eu tô te vendo aqui bem vivinho. Vivo por fora, dona Jô, porque por dentro eu tô mais despedaçada do que carne moída. Eu tô mais tombada do que bicha no final do open bar. Mas por que que você tá assim, Ferdinando? Eu não consigo ingresso pro show da Beyoncé. O show especial que ela vai fazer de Valentine's Day. Ai, meu Deus, esgotou o ingresso. Esgotada tá minha conta corrente, dona Jô. Eu tô... Eu tô mais penosa que a galinha pintadinha. Eu tô toda fusada. Ô, meu amor, ó, vou fazer uma pipoquinha que você fica assistindo pela televisão. Que pela televisão, o quê? Eu sou a cover oficial da Beyoncé, tem que tá lá. Não era da Adele? Ai, olha só. Aqui é conversa de gente grande, tá, Pokémon? Você tá falando desses convites aqui, desse show de hoje à noite? Para tudo. Como você conseguiu esses ingressos? Você roubou de quem? Ó, não fala assim da Jéssica, não. Porque ela pode ser assim, meio deslumbrada, interesseira, meio malandrinha. Mas, ladra, ela não é. Ferdinando, pra pessoa que tá querendo convite, você tá me tratando muito mal, hein? Querendo ou como assim, se esse ingresso aí é do Michael? Não. Esse ingresso é meu, Jéssica vai me levar, não é possível. Ou então eu vou com o Michael. Que aí eu fico na carcunda dele, consigo ter uma visão do show. Gente, possível. Imagina você na carcunda do garoto, vai entrevar ele a arma de disco. Eu, hein? É dia dos namorados, tá? Por que que eu daria esse ingresso pra você, Ferdinando? Porque tu és maravilhosa. Tu és uma amiga exemplar. E eu gosto muito de você. Eu te amo, Jéssica. E eu te... Doeu, tá? Porra, Ferdinando, tu agora pegou pesado, né? Eu te amo. É um pouco demais, né? Pela Beyoncé, sou capaz até de amar o próximo. Tá.